E aí pessoal, voltamos aqui, muito das oramete, com a nossa busca muito misteriosa sobre os fragmentos do espelho, né? Agora, nós temos que voltar muito voltavelmente, nós já achou um pedaço, né? Deixa eu ver o mapa, porque agora... Deixa eu ver... Eu acho que eu vou pegar os daqui primeiro, porque aqui tá mais perto. Tem os aqui perto do corredor do sininho. Quando eu decidi ir pra cá, acho que tem dois pra cá que é mais perto e depois eles pegam os outros que é mais longe. E a voz maléfica. Os fragmentos de reika. Tanto aqui no japonês quanto no americano, a reika e a arei tem a mesma dubladora. Olha só que misterioso, né? Super das oramete. Ela tá vindo. Tá logo cedo assim, menina. Tá de palhaçada, hein? Caralho, que música do cão. Tá chegando perto, né? Solte-me! Caralho, que vagabunda! Dentro de mim, várias pessoas estão entrando. Uma voz, uma dor. Não quero esquecer. Não me esqueça. Na verdade. Temos mais um pedaço do espelho aqui, severamente. Reika. Minha voz, minhas memórias. Agora veja. Super supremacia. Migiri no Kagami no Kakou. Go. Pedaço do espelho do tributo. Em japonês, aquele Kandiali Migiri, foi meio difícil de traduzir. Porque tem vários significados. E nesse significado do jogo, tem o significado de tributo, né? Agora, já que nós estamos aqui perdendo tempo, vamos ver os filminhos das horas. Se ficar colorido, né? Se ficar preto e branco, eu vou ficar chorando. Olha. Pegamos mais um filme? Caralho, ele sabe, hein? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uh. The fuck is that? Véio. Ah, véia. Véia Yashu. Coisa maligna você, véia. Acabou o filminho? Véia Yashu. Dá pra ver nada. Tá muito branco. Só apareceu os véios só ali. Que pro sentido científico. Ototsuki. Qualidade podre essa, hein? Que beleza. Nada. Que bostinha. Descendo lá pela escada rodopiadora do inferno. Primeiro, já curto esse filminho. Iri, quem está papiando? Iri, quem está papiando? De estatuagem. Já acabou Fato mais dois Fato mais dois Que bosta hein Pelo menos é curto esse filme Mas eu acho que mesmo se tivesse colorido Sem o miasma maligno Acho que O filme ia estar em preto e branco também né Ou seja Nada de suspeitável ia se revelar O barquinho indo lá pro Pro outro lado Pela aguinha Isso aqui eu consigo distinguir Os barquinhos passando pela água Barquinho de papel É isso mesmo Olha os mortos Quem será que gravou esses filmes? Será que foi o Doutor Assou? Já vimos todos os filminhos Agora Aqui perto também tem outro fragmento Lá perto da sala do espelho Lá perto da sala do relógio Então não é Eita que lugar existe Vou fugir Sai de mim Chupei tudo Peguei o caminho errado Para lá Virei que está maléfica Corredor dos sininhos Muito badaleiros Seguindo reto e virando Olá Safadona Esta é mais prostitutinha do que nunca Vacilona Passando pelo fundo da caverna do cão Ela está vindo me dar um tapa na mão Deixa eu ver se tem um item resetado Ui Que maravilhosidade Ô Safadona Arigastou Quando me encoste Me encoste, safada Vou me fugir Siga tudo para lá Minhas memórias Vou ficar todas estraçalhadas aqui Meus fragmentos Meus pedaços É tudo isso aí que ela está falando Ela que quebrou o espelho, né Porque no espelho estava gravado Todo o sofrimento dela, né Ela que esbagaçou o espelho Fragmento 3 Fragmento 3 Ui, maravilha E agora Quarto da kioka Quarto da kioka nós temos que passar Ai, que belezura Voltando tudo Secretamente Ela está vindo Olha a musiquinha Muito das horas Gemelo chorando pelos corredores Voltando rapidamente Ai, bosta Seguindo tudo E reto aqui Estou puto Porque eu não peguei aquele Aquele item Que Mostra a vida dos fantasmas Estou muito triste Muito noob Nada tem E ela está vindo Ai Solte-me Vou me esfugir Ai Meu Deus do céu Me pegou pelo caminho errado Filha da puta Solte-me, chupeteira Que merda Que safada Eita Mais uma vez Eu quero Quero te encontrar Não consigo decidir nada É por isso Isso que é lá Eu sabia que eu não ia conseguir te encontrar Parareica O I é chata Com esses barulhos Essas gemessão O I é chata Fragmento 2 O I é chata Mais uma lente É o Quem pegou essa lente Não foi? Dá O dobro de dano É aquela lente lá Que você recupera Super severa Agora Nós temos que ir lá Pelo Fatafram 2 Lá No final do fundo Da Tailândia E não me pegue Safadinha Oh, meu Deus Solte-me Acho que eu posso ir por aqui, né? Acho que por aqui é um atalho Piro Fatafram 2 Aproveito pra ver se tem um baú da Zora Que é o Armarinho da Zora aqui Quero uma vela Me deu uma vela Quero uma vela Porra Oh, meu Deus Descendo Descendo rápido Severamente Não estou gostando de fazer este bug da escada Está falhando Volte para o Fatafram 2 Suri de Ananyo Sugoi Hakai no Tomoshibi De Arigato Ai Calma aí Se eu andar para cá Vai a parte do Kusabi E aqui é o espelho Deixa eu me analisar Tem que ver por onde que eu vim, né? Ou será que é por este canto? Acho que é por este canto de cá Ou será que é a cá? E estou Eu estou onde? Eu estou aqui Então eu acho que é para cá Aqui é o corredor de espelho Corredor de espelho É aqui que nós temos aqui Na salinha do chão do tampinha Então eu estou pela minha atrás Se está Crouxa Ficou em choque Aqui? Aqui E estava no caminho certo Ou não Estava no caminho certo Não tem que dizer que é para cá, né? Espero que seja mesmo Ela é te aviso Ela é te aviso Ai Demônio sobre a novela Sempre eu tenho um sonho Não sei o que Lá Está se repetindo Mas Não quero mais ter este sonho Kurikaeshi Se repetindo, né? Isto mesmo Não quero mais ter este sonho Olha os bonecos Caiu tudo, olha Os bonecos Não os cadáver, né? Boneco Quem me der Isso foi os bonecos Ai Que belezura Pegue mais Isto foi Sore de Isto foi Fragmento 4 Ai Kagamiro Kagamiro Danpenga Subete Não sei o que lá Reunir todos os espelhos Migiri no Kagami Vixe Estes são os pensamentos dela You Eu Oh meu Deus Sore de Diário tatuado Número 2 Kuzereika Quero te achar de novo You Te encontrar de novo Olha que visão da Zora Os bonequinhos satânicos Está tudo caído aqui Os bonecos Está estranho isso aqui Não lembro de estar assim Parece que as cores Ficam mais vivas Ai Que coisa maligna Vamos dar-me saves Rapidinho Achamos todos os espelhinhos Lidos Ai Meu Deus do céu Agora partiu o fundo do inferno Agora que se lascou tudo Espiritualidade You Será que é a areca Areca mitai Parece areca Parece areca fundida com you Vou pegar misisto novamente Muito bonito O que será Ui belezinha E só me lembra de outro item Que tem aqui também Não sei se nós vamos conseguir chegar lá né Ou a falhação Virei quem está ali Bloqueando a porta Fique lá safada Tem um item ali naquela beiradinha Lembra? Tinha Vamos ver se ele se resetou Não se resetou Estou triste Virei quem está com lepra ali na riscadinha Vai tomar bem no núcleo Droxa Estou bem O que você está fazendo aí menina Sai daí safada Aí descei Falou alguma coisa sobre aquela pessoa lá Kaname será? Akito? Não Akito é o da Kyoka né Akito é o cara que a Kyoka gostava E o Kaname Que é o meio irmão da Amani É o que a Virei que eu gostava A velha Mas de novo lixeira Tu é uma safada hein Deixa eu me equipar Minha leite Super severamente Não gosta? Olha E é Suí Ai Tomei tapa Estourou meu umbigo Deixa eu utilizar as talentesinhas das horas Para ver se acontece alguma coisa Vou ver Não consegui Falhou Não tenho poder espiritual ainda Para preencher ele baixo A velha Tomei nas pituxas Sentei uma dorzinha Ativou minha leite suprema Valdita Agora tomará dano nas tetas Vamos ver o que acontece Não voe Cadê listica Frame fatal Frame fatal Não aconteceu nada Cadê se tu maldita Cadê se tu maldita Não enxame energia Então só aumenta mesmo o dano do fantasma Esbagaça a energia do fantasma Mas Esbagaçabamente Sentiu? Perfuração cerebral Ai meu Deus Uma velha maldita Gema Gema Safadinha Só pode A lente vai estar carregada Quando a A cor da câmera mudar Em volta do círculo de captura Em volta do círculo de captura Quando ficar colorido Cada gente tem uma cor Né? Frame fatal Se dá mais Triplamente Morreu de quatro vagabunda Se fudeu Chupetudinha Safadinha Se lascou Piranheira Deixa eu desanalisar O que tem ali atrás Bosta Também Já vou encerrar Pessoal Só vou ali atrás Que está lá Tem o save Né? Na portinha secreta O adfak É aqui Né? Tem que botar aqui Os espelhos Esqueci Tu prick Tu vel Tem que enfim Alguém mais Pegar esse espelho Deixa eu ver Meu item que estava ali Sumiu de novo Que belezura Adoro Vamos entrar aqui Meu Deus Do céu Será que tem um capeta Andando ali? Vamos ver Ninguém apareceu Trouxa Vamos dar save E encerrar Então pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço Para todo mundo E Fui embora E chega aí Tchau Não esqueça de ver O canal do pessoal Wow Tchau 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 Tchau